Se você foi criança nos anos 90, provavelmente você já andou em uma besta como essa aqui. A gente está aqui em Itu, na sede da Kia Motors do Brasil, para mostrar um acervo muito especial. Todos esses carros aqui, inclusive essa besta, são zero quilômetro. Jovens do meu Brasil, eu sou o Vitor Matsubara, mas vocês podem me chamar de Vitinho e seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal do Primeira Marcha. Aqui a gente te ajuda a escolher o seu próximo carro. Só que hoje nenhum desses aqui pode ser seu, e por um simples motivo. Todos esses carros fazem parte de um pequeno museu da Kia Motors do Brasil, então hoje você vai ver cada um deles em detalhes a partir de agora. Mas antes da gente mostrar os detalhes de cada um desses carros do acervo da Kia aqui em Itu, aproveita para se inscrever no canal do Primeira Marcha, caso você não seja inscrito, e ativa as notificações para saber quando tem vídeo novo aqui no nosso canal. E já que a gente veio até aqui para mostrar esse conteúdo tão bacana para vocês, caso você curta esse vídeo, não esquece de deixar a sua curtida aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso ajuda bastante a gente a crescer e continuar trazendo conteúdo novo a cada semana para vocês. A Besta foi o primeiro carro da Kia a desembarcar no Brasil, certamente é o mais conhecido deles até hoje. Falando um pouquinho do nome, que é bem curioso para nós brasileiros, ela se chamava originalmente Best A, em referência a uma categoria de vans na Coreia do Sul. Só que quando ela veio para o mercado brasileiro, a Kia resolveu juntar as letras e ela virou Besta. Uma referência a um animal de carga que é muito trabalhador e era um nome bem interessante e engraçado para os padrões da época. Essa primeira geração é de 1997, não traz tantas alterações em relação àquele carro que chegou no Brasil em 93, mas ela tinha como grande novidade para aquela época a porta lateral corrediça. A única concorrente que tinha a mesma faixa de preço e as mesmas características da época era a Kombi, que já era um carro defasado e ela trazia portas com abertura convencional. Então esse era um dos grandes diferenciais de venda da Besta. Outro grande diferencial era justamente o acabamento interno, que era muito superior à Kombi e é bem interessante, muito bom para aquela época e até para os tempos de hoje não faz feio. A capacidade de passageiros, pelo menos nessa versão aqui, era para 12 pessoas. E uma curiosidade que depois acabou até virando padrão no segmento de vans daquela época é que esses bancos aqui que ficam no corredor, eles podiam ser dobrados e rebatidos para facilitar o embarque e desembarque na última fileira de banco lá atrás. A Besta também tinha umas soluções bem interessantes, como aquele espelho retrovisor que fica lá na traseira, que ajudava o motorista a visualizar o para-choque e não bater o carro em manobras de marcha ré. O grande sucesso da Besta no mercado brasileiro motivou a Kia a trazer essa segunda geração, que foi lançada na Coreia do Sul em 1997, mas essa unidade é do ano 2000. Ela já tinha, entre outras mudanças, o sobrenome Grand e também um acabamento muito melhor em relação à primeira geração da Besta. Esse carro aqui tem capacidade para 15 passageiros, mas tinha uma versão um pouquinho menor com capacidade para 12 pessoas. Como eu falei, o nível de acabamento melhorou bastante em relação à primeira Besta, mas ela continuava com algumas soluções bem interessantes, como a porta lateral corrediça e o sistema de bancos rebatíveis que facilitava o acesso para o interior. Vamos dar uma olhada aqui dentro? Os bancos eram revestidos em um tecido muito mais nobre e também com uma qualidade muito superior em todas as partes da carroceria e do interior. Essa unidade aqui foi fabricada em 2005, penúltimo ano de comercialização da Besta no mercado brasileiro. Essa versão é a GS Grand, que era bem maior do que as antecessoras e tinha capacidade para levar 15 pessoas, embora a Kia comercializasse uma outra versão um pouquinho menor com capacidade para 12 passageiros. O motor era um 3.0 a diesel com um pouco mais de 80 cv e torque na casa dos 18 kgfm, que eram suficientes para dar um desempenho relativamente interessante para a Besta em relação às suas concorrentes, que na época já estavam bem mais modernas que nos tempos da Kombi quando a Besta chegou no Brasil. Essa geração já tinha um acabamento bem superior às primeiras gerações da Besta e além de ter maior capacidade de passageiros, também tinha algumas soluções muito interessantes, como essa fileira de bancos que podia ser rotacionada, além de ser movimentada para frente ou para trás, aumentando o espaço para os passageiros ou facilitando o embarque e desembarque aqui dentro do carro. Lembrando que tem capacidade para 15 passageiros distribuídos em 5 fileiras de bancos, incluindo essa fileira da frente. Entre os itens de série, essa Besta GS Grand também tinha ar-condicionado, inclusive para os passageiros das outras fileiras aqui de trás, já que existiam saídas de ar-condicionado aqui no teto e uma regulagem aqui atrás de mim do ar-condicionado, só que era um ar-condicionado analógico e não digital. Além da Besta, a Kia também trouxe para o Brasil o Ceres, esse utilitário com cara de picape que era mais voltado para uso rural. Só que como as vendas do Ceres não decolaram logo de cara, a Kia teve uma ideia que depois se mostraria genial. Ela colocou o Ceres como um dos carros de Bruno Menzenga, o protagonista de Rei do Gado, uma das novelas de maior sucesso da Rede Globo, que foi ao ar em 1996. A partir daí, as vendas do Ceres acabaram decolando. O Ceres era um carro de concepção bastante simples, afinal de contas foi feito para o trabalho e isso dá para ver claramente aqui no interior. Dá só uma olhada. A concepção do Ceres era bastante simples, como dá para ver no interior dele, mas ele era um carro feito para o trabalho, então ele cumpria muito bem essa proposta. Mas a história da Kia não é constituída apenas de veículos utilitários aqui no Brasil. Os SUVs também fazem parte da trajetória da marca que começou lá nos anos 90. Um dos modelos mais icônicos é esse aqui, o Sorento, que hoje está na quarta geração. Esse modelo aqui é da primeira geração que sofreu um facelift no final dos anos 2000. Ele tinha um design bem interessante, uma das marcas registradas do Sorento, inclusive, é o design até hoje. Todas as gerações foram marcadas por esse estilo mais esportivo e arrojado em relação ao irmão menor, o Sportage, que a gente vai ver agora. Essa aqui é a primeira geração que foi lançada lá em 1993 e permaneceu sem grandes mudanças até 2004. Uma curiosidade da primeira geração do Sportage é que ela tinha motor e transmissão vindos da Mazda, já que a marca japonesa compartilhava tecnologia com a Kia naquela época. Esse carro aqui tem um motor 2.0 a diesel com incríveis 70 cavalos, mas ainda trazia algumas opções com motorização 2.0 16 válvulas a gasolina. Mesmo para aquela época, o Sportage já era um carro bem completo assim como acontece nos dias de hoje. Ele tinha, por exemplo, regulagem elétrica dos espelhos retrovisores, tração nas quatro rodas, faróis de neblina, entre outros itens. O acabamento tem um nível de qualidade muito bom, simples mas muito bom, e também existem até alguns mimos interessantes como, por exemplo, o porta-copos ali no console central. A segunda geração do Sportage foi lançada por volta de 2004 e 2005 e tinha como grande característica compartilhar projeto com o Hyundai Tucson, um dos grandes sucessos da marca coreana que, inclusive, é a dona da Kia. Aqui dentro a gente vê que o Sportage tinha uma lista de equipamentos de série bem interessante. Entre os equipamentos que eram oferecidos nessa configuração do SUV, a gente tinha rádio com CD player, ar-condicionado e digital, transmissão automática de quatro velocidades, piloto automático, entre outros itens que faziam dele um dos carros mais interessantes do segmento de subscompactos do mercado brasileiro. Essas são as duas gerações mais recentes do Sportage, ambas desenhadas por Peter Schreier. Essa aqui atrás de mim estreou mais ou menos por volta de 2010 e marcou uma grande revolução de estilo na Kia, principalmente por detalhes como essa frente aqui inspirada no nariz de um tigre. Já essa aqui foi lançada mais recentemente, em 2017, no mercado brasileiro, só que na Coreia do Sul já teve uma nova geração apresentada que deve chegar ao mercado brasileiro apenas em 2022. As duas têm a mesma motorização 2.0 16 válvulas, que tinha mais ou menos 150 cavalos e logo depois ganhou já a tecnologia Flex, que está presente nesse carro aqui, que rende aproximadamente 165 cavalos, foi abastecido com etanol. Então é isso, gente. Esse aqui é o acervo de raridades mantido pela Kia Motors do Brasil, uma iniciativa do presidente da marca aqui no mercado brasileiro, José Luiz Gandini. Se você gostou desse vídeo, aproveita para se inscrever no canal do Primeira Marcha, caso você não seja inscrito. Não esquece também de ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo aqui no nosso canal. E deixa seu comentário. Se você curtiu o vídeo, compartilha ele com seus amigos, vai fazer muito bem para a gente aqui no Primeira Marcha. É isso aí. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.